Olá, meus amores, bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão por todos vocês estarem aqui no fundo do meu coração. Aproveita, já se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Vamos lá, meus amores, já prepararam aí a pipoca, o cafezinho? Vamos lá saber o que está acontecendo lá na vida da rival, do rival? Lembrando a todos vocês que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento, que não ressoar, solta com o universo, tá? Caso você queira uma consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa tem que marcar de horário, uma pergunta é R$25,00 e três perguntas, um pacote promocional, R$50,00, meus amores, tá? Demora os três dias pra responder, tá bom, meus amores? Vamos lá no nosso Taroflix, na nossa minissérie da semana, né, meus amores? Vamos saber o que está acontecendo lá com o rival e com a rival. Escolha os montinhos de vocês, primeiro montinho aqui com o Merlin, tá? A Cigana Sete Saias, segundo montinho com o Cachorrinho da Jade, tá? Com a Cigana da Sorte. Escolha os montinhos de vocês, vocês podem escolher os dois montinhos sem problema nenhum, tá? Que possa ter algum recado pra vocês aqui em qual dos montinhos, né, qualquer um dos montinhos. E também pode ser uma leitura complemento da outra, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão. Axé! Vamos deixar aqui a Jade. Vamos começar aqui com o Merlin. Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Opa, tchau! Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé! Eita, Lele! Meus amores! Aqui tem um recomeço, tá? Aqui tem uma volta. Dói? Dói. Sempre dói, né, pra gente, né? Quando a gente vê o Seracê de Cruz de vocês indo pro Ratazana Piolenta e o Zé Bostinha de novo, né? Dói, dói sim. Só que uma coisa eu falo pra vocês. Eu vejo felicidade aqui nessa volta? Não! Não vejo felicidade. Eu vejo aqui uma volta cheia de obstáculos, tá? Eu vejo aqui uma pessoa totalmente perturbada, tá? Essa Ratazana Piolenta e o Zé Bostinha. Sabe quando essa pessoa fica toda hora mandando mensagem, mandando mensagem pro Seracê de Cruz de vocês? Até que vai ter uma volta aqui, tá? Então, já tô avisando vocês que aqui possa ter uma volta sim, tá? Porque a aliança e a garça, tá? Me traz novidades, me traz reinícios, tá? Mais um reinício e uma volta cheia de obstáculos, tá? E brigas, ó, tá? Perturbações. Uma mente totalmente perturbada essa da Ratazana Piolenta. Uma pessoa totalmente pirada, tá? Pirado, né? Fora da casinha, tá? Meus amores. Sempre ali mandando mensagem, mensagem, mensagem de querer voltar com o Ser de Cruz. Posso ter uma volta? Pode sim, tá? Então, já fiquem espertas que eu já tô avisando vocês aqui, tá? Ou espertos. Vamos lá? Vamos tirar a energia dela e vamos saber se vai ter uma volta mesmo, né? Vamos saber o que a espiritualidade vai falar aqui pra gente. Gratidão. Ela manda muito mensagens pro Ser de Cruz de vocês, né? Fica no pé toda hora, sabe? De querer conversar, querer arrumar a situação. Mas é uma pessoa totalmente fora da casinha aqui, tá? Louca, louca de tudo, né? Porque quer o Ser de Cruz de volta a qualquer custo, tá? Ó, a comparação. Uma pessoa, meus amores, que fica lá cobrando do Ser de Cruz de vocês, mandando mensagem. Ah, gente, ela tá tão feliz. Por que que a gente não volta? Por que isso? Por que aquilo? Lembra dos nossos momentos bons? Vai deixar qualquer coisa, sabe, perturbar a nossa relação, tá? Essa pessoa é assim. Ó, momento a momento, devagarzinho, devagarzinho, ela tá querendo essa volta. Vamos saber se vai ter volta, né? E o compartilhar, ó. Ela sabe que o Ser de Cruz está lá com os amigos, tá lá na Gandaia, tá lá na Gozolândia. Posso estar com vocês, tome muito cuidado, tá? E a força, ó, vai vir com tudo, tá? Atrás do Ser de Cruz de vocês. Vamos ver o que o Tarou fala. O Tarou fala aqui que pode ter uma volta, né? O Tarou tá falando que pode ter uma volta, pode estar tendo um início aqui, tá? Ó, cinco de Copas, ó. Vamos voltar, vamos mudar a situação, vamos dar mais uma chance. A Roda da Fortuna. Não vamos deixar mais nada abalar o nosso relacionamento, tá? E a morte. Vamos transformar essa situação, tá? Vamos ver agora se o Ser de Cruz de vocês vai, né? Porque essa daqui tá lá, né? Hoje tentando lá uma volta, tá? Gratidão. Isso aqui veio aqui. A âncora. Volta, que eu te dou de tudo. Um ponto seguro, mas ainda uma situação ainda parada, tá? O Jardim. E os Lírios. Olha, vamos voltar, vamos passar por cima dessa situação. Vamos transformar, tentando fazer a cabeça do Ser de Cruz de vocês. Olha, eu posso te dar tudo o que você quiser, eu posso te trazer uma paz, uma harmonia, uma satisfação financeira, tá? E aqui, ó, ela entrando em contato pela internet com ele, tá? Ou com ela falando, ó. Vamos transformar essa situação. O navio. Tem um desequilíbrio aqui, né? Vocês. Não importa se é homem ou se é mulher. A Lua. A montanha é os peixes. Meus amores, aqui vai ter um vai e volta sim. Eles já estão acostumados a isso, né? Ó. Por enquanto pensando, tá? Ó lá. O Ser de Cruz pensando. Mas aqui possa ter uma volta. Por quê? Porque tem uma situação financeira aqui no meio, ó. Tá? E uma transformação. Então, vamos transformar essa situação. Não vamos deixar nada abalar. A gente tinha uma situação financeira tão boa. Vamos continuar. Vamos tentar mudar alguma coisa, tá? Por quê? Porque a Ratazana Piolhenta esconde alguma coisa dele. Pode esconder que ela esteja atrás de vocês aí, né? Estalqueando vocês aí, né? Meus amores. Pra saber se ele está com ela, com vocês ou não, tá? Mas eu vejo aqui ela infernizando a vida do Ser a Ser de Cruz de vocês, tá? Pra uma volta. Por enquanto a situação tá parada. Então, por enquanto eles não voltaram. Tá? Porque a âncora me traz uma situação parada. Mas uma situação que possa voltar sim. Tá? Possa voltar sim. E deixando vocês ali tristes, melancólicas, sabe? Desequilibradas no emocional. Porque ele possa estar com vocês, né? Ou ela possa estar com vocês. Mas aqui, meus amores, uma coisa eu falo pra vocês, ó. A montanha é o jardim. Tem uma colheita aqui pra essa Ratazana Piolhenta fizer bochinha, tá? O quê? A loucura. A loucura, tá? Mas hoje aqui, tentando realmente voltar com o Ser a Ser de Cruz de vocês, tá? Gratidão, gratidão, Axé. Eles podem se ver aqui, tá? E vocês não ficarem sabendo. Conversar e vocês não ficarem sabendo. Isso se o Ser a Ser de Cruz tá com vocês, tá? Se não tá com vocês, tá lá. Tá solto lá na Gozolândia. Nome e sobrenome da Ratazana Piolhenta. E do Zé Bostinha e do Ser a Ser de Cruz de vocês. Não sabe quem é? Só pensa que o Ser a Ser de Cruz está com alguém. Nome, sobrenome ou apelido. Letrinha H, letrinha N, letrinha R, letrinha C, letrinha I, letrinha E, Z, X e A. Agora, meus amores, aqui eu vejo que ainda não voltaram. Mas se eles voltaram, o negócio aqui tá feio com briga, tá? Só isso eu tô avisando pra vocês. Podem se encontrar pra ter uma volta, pra conversar. Mas vão acabar discutindo e brigando, tá? Gratidão, 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 Axé. Vamos agora pro segundo montinho da Jade, com a Cigana da Sorte. Aqui foi a Cigana Sete Saias. Gratidão, Cigana. Segundo montinho, com a Jade. Vamos saber o que a espiritualidade fala pra vocês aqui. Vamos limpar as energias. Eu limpo as energias com o fazema, tá? Já me perguntaram, é só o fazema, tá, meus amores? Gratidão, gratidão. Chame por ele, chame por ela. Fale o nome da ratazana violenta, do Zé Bostinho aqui. Se vocês não sabem, só pensem que o Cera Sete Cruz estava com alguém. Ou está. Vamos lá saber como está o dia da ratazana violenta e do Zé Bostinho aqui. Ô, tchau! Olha, é o segundo montinho que a pessoa tem querendo volta com o Cera Sete Cruz de vocês, tá? Ó. Porque aqui teve um final, tá? Teve uma separação. Só que ela vai fazer de tudo pra voltar pro Cera Sete Cruz de vocês. O quê? Pegando na... Se vitimizando, tá? Ai, eu te amo, você é meu amor, você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque quando um narcisista é descartado primeiro, ele não aceita. Tá? Então, aqui teve uma separação e ela vai fazer de tudo pra voltar com o Cera Sete Cruz de vocês. Tem sentimento aqui? Eu não vejo, eu vejo sentimento de posse. Ó. Vai querer voltar pra qualquer jeito, ó. Pode pegar aqui numa citação financeira também. Pode ser complemento da primeira, tá? Ó. O caixão, a aliança e o coração. Se vitimizando aqui e falando que está doente pra voltar com o Cera Sete Cruz de vocês. Vamos saber como é que vai estar a situação aqui. Hoje a pessoa tava morrendo, tá? Vem me ver porque é o último dia que eu tô viva, né? Tá sim. Vamos saber agora aqui. Aí vocês falam assim, ah, mas ele tá com ela, tá com ele, eles só não viajar, estão numa boa? Não estão numa boa, tá? Já tô avisando vocês. Ah, coloca uma foto que tá bem, que tá ótimo. Não vejo bom aqui nenhum dos dois montinhos, tá? Deixa eu colocar as fotos lá que é pra mexer com vocês. Ou com outras, né? Aqui tem uma ratazana piolenta, um Zé Bostinha, que é narcisista. Trai, rouba, suga, compra as pessoas. E é o que ela tá querendo fazer com o Cera Sete Cruz de vocês, tá? Por quê? Porque aqui o Cera Sete Cruz pode ter ido embora. E ela não aceitou. Ele não aceitou, tá? A solitude, ó. Tentando fazer a pessoa voltar. Por quê? Tá se vitimizando. O sonho querendo iludir o Cera Sete Cruz de vocês. Olha, olha como essa pessoa tá exausta, tá cansado, tá cansada, tá? E o carro, ó. Querendo ter o controle de uma situação em cima do Cera Sete Cruz. Eu sempre falo pra vocês que é posse, né? E ela querendo ter o controle. Sabe quando a pessoa sai do controle? E você fica ali exausto, exausto, que você não sabe o que tá acontecendo? Você quer saber? Aqui a ratazena piolenta tá assim, tá? E o Zé Bostinha. Querendo saber o que que tá acontecendo na vida do Cera Sete Cruz de vocês. E se estiverem juntos, aqui tem briga, tá, meus amores? Pode dar uma finalização, ó. Falando, ó. Ó. Se estão juntos aqui, tem traição. Ela pode trair, ela pode fazer o que ela quiser. Ela suga. Mas o Cera Sete Cruz de vocês, não. Tá? Pagem de paus. Sabe? Fazendo as coisas escondidas e devagarzinho. Tá? E três de pentáculos, três de ouros, tá? Aqui pode ter uma situação financeira. Querendo trazer o Cera Sete Cruz de volta. Tá? Aqui tem vício também, tá, meus amores? Aqui é um... Zé Bostinha, uma ratazena piolenta viciada, tá? O vício, quando eu falo pra vocês... É... É... Tem vício de tanta coisa, meus amores. Tem aquele vício de querer prender sempre a pessoa. O vício de bebida. O vício de drogas. O vício de jogar. O vício do sexo, tá? Mas que essa gosta de... De... Colocar um chifre no Cera Sete Cruz de vocês, gosta, tá? Duas cartas viradas. Embaralhar de novo. Gratidão. O navio. Olha. Lembra que eu falei pra vocês que pode ter uma volta? O navio. Por causa de uma situação financeira. Um porto seguro. Tá? Ó. Uma pessoa falsa. Tá? Uma pessoa que fica estalqueando a vida do Cera Sete Cruz de vocês e a vida de vocês também. Saiu, né? Olha aqui, ó. A pura da falsidade. Mostra o que não é. Gostola. Querendo ter um controle da vida do Cera Sete Cruz, tá? Ó. Teve uma finalização. A foice. A montanha. Meus amores. Se eles voltaram. Eles estão juntos, tá? Vai ter uma outra separação aqui. Tá? Eles não vão ficar juntos. Tá? Por quê? Porque a espiritualidade tá trazendo obstáculos na vida deles, tá? Ó. O cão, amigo, fiel, aliado. Espiritualidade. E o jardim. Ó. A ratazana piolenta e o Zé Bostinha tá com algum problema. Posso estar doente? Pode. Por quê? Porque tá numa colheita do espiritual. Porque o jardim, não. A... O caixão também me traz. O balu ae. Me traz doença, tá? Então, ela possa estar doente mentalmente, tá? E querendo uma volta rápida com o Cera de Cruz. Agora, se eles voltaram, tá tendo briga. Tá? E vai ter uma outra finalização aqui. Eles não vão ficar muito tempo juntos. Tá? Gratidão. Gratidão, universo. Eita lelê, né? A pessoa faz de tudo pra voltar, né? Os narcisistas, eles são fogo, meus amores. São fogo. Gratidão. Eles fazem o rovenin, né? O rovenin é aquele vai, mas segura a energia, depois volta, tá? Então, eles fazem o rovenin, né? Mas eles sempre voltam num estado de vingança, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, axé. As letrinhas são as letras iniciais do Cera de Cruz de vocês e as letras do Rival da Rival. Não deu aqui, não tem problema. É uma complementação. Letrinha F, letrinha X, letrinha B, letrinha I, letrinha K, letrinha E, letrinha O, letrinha N e letrinha L. Meus amores, a Ratazana Piolenta e o Zé Bostinho aqui tá de olho na vida de vocês, tá? E aqui também tá tendo muita briga de família, tá? Família se intrometendo. Tá tendo muita briga de família aqui. Por isso que possa, vai haver outro rompimento aqui entre eles, tá? Se voltaram. Por causa que tem briga de família. Se eles for viajar nesse feriado aí pra casa de família, o negócio tá feio lá, tá? Tá tendo briga. Gratidão, universo. Eita, lelê. É um querendo controlar o outro, né? Mas a Ratazana Piolenta aqui se fazendo de doente, tá? Ó, lembra que eu saio doente aqui? Eu falei pra vocês, né? Gratidão, gratidão. Axé, meus amores. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente. Crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Deixem aqui os pedidos pra Rick, tá? E deixem também temas, tá? Pra mim trazer temas pra vocês. Tá bom? Beijo pra vocês, meus amores. Axé, até mais tarde. Gratidão.